Não parece justo Nós estamos aqui naquele vídeo polêmico Naquele vídeo que as pessoas estão confusas Que as pessoas estão perdidas E não sabem no que acreditar Em qual roteiro vazado, no que as pessoas estão falando Por que está tanto Tony Stark sendo falado Neste trailer Porque sendo que não tem nenhum Tony Stark A gente não viu nem Tony Stark, por que estão falando de Tony Stark? A galera já confirmou Não, não basta ser só Tony Stark, né Daniela Tem que ser o Tom Cruise, tem que ser o Tom Cruise Não basta ser só o Tom Cruise como o Tony Stark Tem que ser ele com as três joias do infinito Não basta Vamos explicar direito toda essa história aí Por que tem pessoas achando que é o Tony Stark do Tom Cruise E por que tem pessoas achando Que é a Capitã Marvel E, né, vamos ver Eu fiz aqui basicamente Esse frame do trailer, né amor Exato, por causa disso Agora o que acontece Selecionamos aqui Alguns motivos e fatos Para as pessoas acreditarem Que pode ser o Tony Stark do Tom Cruise Não Outros motivos e fatos Para acreditarem que podem ser a Capitã Marvel Como assim? Que motivos quer para ser o Tony Stark? Daniela, a gente tem que lutar pelos dois lados Para não ser xingado por nenhum dos dois Ou ser xingado pelos dois lados Essa é a internet hoje em dia Ele tem que saber a verdade Então não esqueça de deixar o seu like Comentar aí embaixo Quem, ó Antes de assistir o vídeo Comenta agora Quem você acha que é Se é o Tony Stark superior do Tom Cruise Ou a Capitã Marvel Fala aí embaixo nos comentários Vamos ver Quem vai achar mais o que aqui, Daniele Maria Rombou com toda a certeza do universo Exato Porque você pode mostrar uma fruta para uma pessoa Ela vai achar que é uma carne moída Tem pessoas que é assim Sabe o que isso me lembrou? Aquela parada do vestido Se era branco ou azul Exato A galera que sentindo o vestido E quem falava que era Não, é azul ou verde? Branco ou azul? Prata? Eu não lembro o que era mais Sei lá Daí a pessoa começou a falar três cores diferentes E eu já perdi toda a raciocínio Beleza O que acontece? Temos aqui agora, né Aberto aqui Estamos abertos aqui Com o trailer de Doutor Estranho 2 Vamos para a parte que mais deu a polêmica aqui, né Cadê, cadê, cadê Aqui, ó Esse é o momento Vamos para o momento em que, né Estourou aí na internet E eu me reagindo ainda mais Falando, nossa Estavam os roteiros vazados Porém, as pessoas ficam assim Gabriel Qual o roteiro vazado Que você está falando Que é o real Porque você fez três vídeos Falando de roteiro vazado Sim Tem três vídeos aqui no canal Da onde a gente fala Dos três roteiros vazados De Doutor Estranho 2 Tem um Que é o mais próximo de todos E tem outro Que é mais viajado Enfim Olha só A putareia do controle, né E aí vem, ó Essa é a cena, Daniela Para mim, claramente É a Maria ou Monica Rambo Olhando aqui A gente vê que é os poderes Muito parecidos com o da Capitã Marvel, né Aí tem aqui, ó Lutinha igual, ó Pum Daniela, lembra daquela fanart Que é a Capitã Marvel Dando um soco E a Fenticeira Escarlate Se protegendo E mudaram Que trocaram o Thanos Botaram a Fenticeira Do Tony Stark Nenhum É minha esposa, tá, galera Desculpa Primeiro motivo para ser O Homem de Ferro Superior Do Tom Cruise Né? Primeiro motivo Roteiro vazado No qual nós encontramos Um vídeo aqui Um roteiro vazado Aqui na internet Fizemos um vídeo Aqui no canal Vou deixar linkado Aqui no card Para vocês verem Completo No qual Dizia aqui, ó Os Luminatis Professor Xavier de Patrick Stewart Aí você fala Pô Apareceu a vozinha Do Patrick Stewart Beleza Temos ali Magneto de McLean Raio Negro Tiona Paris Como Monica Rambeau Capitã Marvel Aí, não explodir De ser a Capitã Marvel, né? Capitã Carter Bruce Banner Senhor Fantástico Homem de Ferro Do Tom Cruise Esse aqui Dos três roteiros Que falamos no canal É o único roteiro Em que fala Do Homem de Ferro De Tom Cruise No qual Este roteiro aqui Diz que O Tony menciona Que ele e a Legião de Ferro Foram E mataram O Thanos Aí você fala Pô, Gabriel A Legião de Ferro Está no trailer A gente viu Simplesmente A Legião de Ferro Escoltando o Doutor Estranho Então, se tem A Legião de Ferro Tem o senhor Tony Stark Do Tom Cruise Que foram lá E mataram o Thanos Com os seus robôs Que dá pra ver Que estão super perfeitinhos Aqui, né? Gente, eu quero só falar Uma coisa Não é descartável Que ele esteja No filme realmente Não é Só que naquela cena Do trailer Não é ele Pode não ser ele Não é, amor Não é ele Vamos lá, vamos lá Eu tô querendo deixar imparcial Esse vídeo aqui Vamos lá, ó Aí ele vai lá E tem um traje Semelhante ao superior Do Homem de Ferro No centro Estão três joias Do infinito No centro Estão três joias Do infinito Aqui, ó Aqui no peito Aqui no peito, né? Porque no centro Do seu corpo E não No centro Da sua testa Fala, pô, se ele tem Três joias no seu peito Uma delas pode ser A joia da mente Do Visão E aí explica Coloração amarela Nos robôs Semelhando assim A energia Que emana Da joia do infinito Realmente? Faz sentido Em um roteiro vazado Está o Tom Cruise E tem fotos vazadas Do Tom Cruise Nos sets de Doutor Estranho Porém, a gente já veio aqui Confirmar que aquelas fotos Eram falsas Não eram verdadeiras Tá, outra coisa Que eu quero falar Todos os roteiros vazados Todos Falam sobre a Mônica Rambo Como Capitã Marvel Agora vamos aqui Ajudar a Dani E deixar ela feliz Porque vamos falar Todos os motivos Em que pode ser A Capitã Marvel Da Mônica Rambo Maria Rambo Vamos lá Temos aqui Como a Dani já falou Três roteiros Em que falam Da Capitã Marvel Maria Rambo Temos aqui Um dos roteiros Que já falamos aqui No canal Vou deixar linkado aí também Diz que os Luminati São o Professor Xavier Reed Richards Do Ilhan Grondorf Que é aquele lá Né? Do Quarteto Fantástico O classicão Que já teve O primeiro lá Que tem o Chris Evans também A Peggy Carter Maria Rambo Interpretada pela Tenona Paris Precisamos falar aqui Né? Precisamos falar aqui Que a Tenona Paris Faz a Mônica Rambo Em WandaVision No caso aqui Seria uma versão Na qual A filha da Maria Rambo Que é a Mônica Rambo Tenona Paris Estaria interpretando Em outra realidade O papel de sua mãe Que no local Da morte Da Carol Danvers No local Em vez da Carol Danvers Da Brie Larson Ganhar os poderes Quem ganharia Seria a amiga dela Entendeu? E no caso A Carol Danvers Morreria de câncer No lugar da mãe dela Igual tá Em WandaVision Foi apresentado Pra nós Outro roteiro Fala que também Os Luminatis Consistem na Mônica Rambo Aqui é Mônica Rambo Tenona Paris E lá é Maria Rambo Tenona Paris Ou seja No caso aqui Né? Pode ser alguma das duas É a mesma personagem É a mesma atriz Interpretando Ou seja A Capitã Marvel Está nos três Roteiros vazados Agora Se ela está nos três Não tenho só isso Como provas Pra ser Ela como Capitã Marvel Não Vamos aqui para a cena E vamos lá Primeiro de tudo A energia A coloração Os efeitos especiais Dos poderes da Capitã Marvel Tanto da Brie Larson Como dessa Capitã Marvel Aqui desse outro universo São idênticos O traje a gente consegue ver Semelhanças E linhas Muito parecidas Com o traje da Capitã Marvel É Tem uma energia Em falta do outro cara Exato Tudo bem que Ai O Tony Stark Está usando a joia da infinita Por isso que tem energia Realmente Vai lá ver Vingadores Ultimato E o filme da Capitã Marvel Onde mostra claramente Que todo o corpo da Capitã Marvel Fica em amarelo E as suas mãos Ficam com colorações Mais azuladas Exatamente como está aqui A Capitã Marvel Da Brie Larson Usa também um elmo Pra né Botar aqui e tudo mais E ficar pegando fogo O cabelo né Esse aqui o cabelo Dá pra ver claramente Que está preso E os olhos ali e tudo mais Ela também está usando Um elmo Em volta do seu rosto Claramente deve ser Aquela adaptação do elmo Pra respirar no espaço Igual a Capitã Marvel Da Brie Larson Coloração extremamente igual E aqui ó É o mesmo efeito especial Tá vendo Daniel A energia É a mesma coisa Porém Temos mais motivos Para ser a Capitã Marvel Nesta cena aqui E se tiver um Tony Stark Supremo Do Tom Cruise Ele nem apareceu Nesse trailer Só os robôs dele No máximo Vou expor aqui Cabraleta Porque é bem rapidinho Aqui Neste frame Neste frame Né Vendo o trailer Em 4K A gente consegue Perceber Claramente Que na roupa Da Wanda Ela está com sangue Vermelhos Né Com sangue vermelho Em seu rosto Pode ser sangue dela Pode ser de outras pessoas Porém O mais incrível É aqui É o sangue azul Esse sangue azul É um sangue Kree Que é basicamente O sangue que flui Por dentro do corpo Da Capitã Marvel Quando ela acaba recebendo Transfusão de sangue Quando ela está lá No planeta dos Kree Recebendo lá O poder do sangue dos Kree E tudo mais Ou seja Sangue azul É da Capitã Marvel Ou seja Esse sangue aqui Significa que a Wanda Matou a mulher Se não matou Deixou quase morta Ou seja Mais uma prova Que pode ser a Capitã Marvel Com quem ela estava lutando No trailer Outra coisa é Todos os insiders Todos Todos os insiders Da internet Estão confirmando Que é a Monica Rumbull Maria Rumbull Uma das duas personagens E que não é O Homem de Ferro Ou seja Temos aí Mais uma força Para na verdade Ser a Capitã Marvel Porém Agora temos aqui Essa brincadeira Que o cara acabou postando Quem você acha que é Porque tem pessoas Que estão vendo o Barbie E tudo mais Olha só Esta imagem aqui Cabelo preto Pele preta Né Aqui A mascarazinha Para respirar fora No espaço Energia azulada Igual da Capitã Marvel Olhos brilhantes E o Tony Stark Como Homem de Ferro Superior Não tem olhos brilhantes Agora Significa que O Homem de Ferro Do Tom Cruise Não está no filme Não Não significa nada Ele pode estar no filme E a gente quebrar a cara Pode estar Não está Pode estar Não está Não está Não está O que tem É a legião de ferro Do Homem de Ferro Qual Homem de Ferro Não sabemos A chance de ser o Tom Cruise Pode ser Uma coisa é Eu boto 90% De certeza Que toda aquela cena Ali no trailer É a Capitã Marvel E não o Homem de Ferro É o que eu acho E esse Elmo Eles podem ter Todos os Luminatis Podem ter Podem ter também Podem ter Agora O que a gente quer saber É a sua opinião Se você acha Ou não Que o Homem de Ferro Do Tony Stark Vai estar no filme Ou não Fala aí embaixo Nos comentários Até o próximo vídeo E tchau